Vai Jamie, vai Jamie, a moto é sua moleque, vai lá ver mano, vai lá ver sua moto James Mano, na moral, olha escondido aqui, mano ali, rapaziada, vocês viram mano? Chose, é sua moto mano, mano, só um... Gente, a moto é sua moleque, ó, eu falei brincando, tudo aquelas coisas nos outros vídeos, eu e o Rossi, bolando o esquema pra ser mancada É isso aí, tchau Parabéns mano, a moto é sua mano, é mérito seu, tá mano? Vai lá mano, o Rossi tá gravando também, meu amigo Nossa Ele esqueceu com o bota neutro na moto, é Aí mano, parabéns velho Nossa mano, se você bem viu, ninguém viu, se você bem viu Mano, se bem viu velho, na moral Olha aí, eu tô com raiva, eu tô com paciente aí velho Toda ideia dele É mano, a ideia foi minha Eu dei duas conclusões aqui O quê? Uma, que ele realizou um sonho Tem duas, que eu quero ser editor do Léo O editor tá comprando o CB1000? É Eu também quero Ô, eu tá editando até de madrugada velho Não dá um trampinho lá pra mim, ó Aqui ó Ó No vídeo passado, é que vocês não estavam aqui velho Eu falei, eu liguei no ligão pra ele Eu falei James, você tá trampando mal, tá dando vídeo pra última hora, eu sei que é lá o quê E fala lá o quê Nossa, ela é isso do James mano É, mano, ele quase chorou mano, ele quase chorou no outro vídeo Aí eu catei e falei Ai mentira, seu amoto tá aqui, deu tudo certo, o banco aprovou E não fui eu, tá? Foi você. Só que o Rossi veio com suas ideias falando que não tinha dado certo. E era fazer surpresa, mano. A moto tá aí. Mano, primeiro de tudo, se o editor tá assim, imagina a conta bancária do dono. Ah, não. Eu não tenho cibernil. Tô falido aqui, Caivou. Uma 160, moleque, é apetito, colocando nem uma XJ. É, mano. É, eu não sei, viu? Esse gode, esse dedo. Não, mano, tem que andar com cuidado. Só um sonho, mano. Fica assim. Eu já quero dar um rolê aí, Jey, mano. Não, não, não. Lá para o Rua do Grau. Nossa, morreu. É, assim, mano. Tem que trabalhar bastante na vida e, tipo, você vê bastante vídeo na internet aí dos outros com motão, pá. Ficou assim, ah, mano, e motivação, que nem esses caras que dão motivação demais. É, os caras hoje, né, tá bem, mas mal sabe quantos anos ele já passou editando nossos próprios vídeos. É, eu não sei, como que é, mano. Foi complicado esse tempo. O Guest tá... O Guest tá... O Guest tá pra mim por R$2,00 o vídeo, por isso que eu não compro o CB.000 lá. O Jazz começou com o vídeo desde o começo, né. É, cara, que onda, né. Por isso que eu não compro o CB.000, tá lá. Não, mas não pra você trampar, editar e é foda. É mesmo, mano, é um trampo difícil. É muita grana, só que, tipo, assim... É muita grana que você ganha ou é muita grana na moto? Não, é muita grana na moto, mas, tipo, assim, um sonho não tem preço, mano. Não tem preço. E, tipo, tem que dar mil, uma CB.000, né. Mais pra moto que... Isso aqui nem que você faça fome, você não faz essa moto, velho. Não, é, mano, a vida é muito curta, velho. Pra você não viver, mano. Então, mano, é, Liz, o sonho, eu mesmo, a minha XJ, 36 vezes financei. E o meu Camaro, não financei também, meus amigos, sabe? Um dia até faltou dinheiro pra ir emprestado pra pagar a parcela. Mas, mano, eu tava de Camaro, viado. Não, é verdade, velho. Eu fico muito orgulhoso do James, porque... Mano, nem uma vez eu quis falar que, tipo, eu ajudei, é mérito meu, mano. Nada a ver. O James pegou a responsabilidade de fazer o serviço, tipo, como qualquer outro serviço podia ser. E a responsabilidade de entregar o serviço e ganhar o próprio dinheiro e comprar uma moto dessa, mano. O Mutu vai comprar um jatinho. O Lucas vai comprar... É, o editor do Renato tá comprando uma amarela. Imagina o editor do Renato Garcia. Compre uma amarela. Não quer comprar umas iguais a minha. Não vai comprar, não. Olha, mas eu vou falar pra você, a gente pegava no pé desse aqui, viu? Pegava. E pega até hoje. Pega até hoje, James. Não vai muito, não. Gosto de festa, gosto de curtir. Na hora que eu comecei a falar de festa, curtição e mulherada, ele... Que não vai pra festa agora. Mano, no outro vídeo ele viu que era sério, mano. Eu não tenho um acinto na garupa aqui. Eu não sei o que eu tenho. Eita, que boletinha, né? Não, boletinha, chega lá. A interesseira é o amuleto. Eu tô vendo aquele pézinho cair junto com o seu pé. Cuidado, mano. Ô, James, você que vai embora tocando ela, velho? Eu vou embora. Com o amuleto. É, eu vou embora. Vai sair de primeira, filho. Eu vim de 160. Você acha que me dá pra ir desse aqui embora? Você vem de moto? Eu vim de moto. A 160, você levou embora? Não, vai levar, tá aqui ainda, né, Zé Coelho? Eu achei que só daqui a 10 anos eu consegui um sonho desse, mano. É massa, né, quando você consegue uma coisa mais rápida do que você quiser. Ô, louco, mano, olha o... Você bebe, irmão, é o sonho. Eu não consegui realizar. Eu não consegui comprar ainda, mas, tipo, mano, tudo tem só hora. Não, você bebeu a mão demais, mano. É, olha no vídeo aqui. Aqui, ó, pro público, cara. O quê? É, né, vai? Aí, agora sim. Cada um tá na sua timeline. Às vezes você se comparou com outra pessoa achando que ela tá mais volhida do que você, mas não, você tá no seu tempo, mano. É, mesmo? Você tá na sua linha. O James 160, agora o CB1000. Eu não tenho o CB1000, viado. Eu também não tenho. Eu não quero ter agora também. Tô tranquilo. Ah, mas eu queria ter o CB1000, mano. Eu vim lá pra vender naquela loja, eu vim ser apaixonado, né? Nossa, é a minha volta mais... O Thiago é apaixonado por CB1000. Você, mancada, o... Não, vai pra praia de moto, então. Vai, vai. Ô, você, mancada, fala nesse vídeo aqui agora. Quando eu vi seu CB1000, eu fiquei com vontade de ter uma, mano. Comprar uma CB1000, todo mundo da... Cada um tinha que ter uma cor, mano. Essa aqui, né? Ô, He, quando a gente vai comprar a nossa, mano? Fala aí, He. Quando a gente vai... Vem, Git. O quê? Você quer comprar também? Ah, ele não quer pra escola da equipe Rock. Não, CJ6 vai pra lá. CJ6 vai pra lá. Não, não, mas agora é sério. Vai pra comprar, tipo, esse ano, Guy. É acidente involuntário. Ah, não, beleza. É que eu pensei errado. É compra... Você também quer comprar agora. Mano, na moral, ó, a gente vai comprar uma CB1000. Bom, nós três, mano. Vamos nós três lá pra Goiânia. Ó, ó, ó. Senhor, vem cá, vem cá. Arruma três CB1000. Eu quero uma branca. O Léo quer... Capitão América. Capitão América, eu sei o que. Qualquer uma. Pode ser preto, amarelo. Ah, o meu também pode ser Capitão América também, se você quiser. Beleza, mano. É que não existe branca, né? Tem branca, eu tô toda branca nisso. É, né, mano? Beleza. Mano, ó, vamos fazer um jogador de dedinho aqui, ó. Mais três, vai pra lá. Vai com você também, hein, Fih. Vai ser, vai colocar... Três CB1000. Três CB1000. Mano, CB1000, então, vai tá todo mundo até o final do ano do CB1000. Vai lá e vir pra Goiânia. É, moleque. Vai vir pra Goiânia e não vai voltar de mal. Meu amigo, vou falar com você, velho. Vai ser da hora demais, vai ser da hora demais. E Jamie, você já tem a sua, mano. Só fora com esse pé aí, pelo amor de Deus, mano. Dá um medo, você anda... É, o Dizumilde comprou a primeira. Não, não, vai estar montado, velho. Ô, Jamie, na moral, o suspense que a gente fez com essa moto aí, eu pensei que você ia for a outra. Ué, linda, né, mano? Essa cor é maravilhosa dessa moto. A Hort e a CB1000, essa cor é muito bonita. É, mano, eu comprei minha Hort verde, todo mundo... É, eu acho linda. Eu vi, você até pintou ela de azul. Não, mas aí é um outro sonho. Você vai pintar a sua CB1000 também? É, eu pretendo pintar uma cor, mas vamos ver. Ih, eu... Porque cada um tem uma cor da sua bingala, viado. Não, fala só pra gente que coloca um pi no áudio, então, vamos ver. Que cor, que cor, fala aí. Nossa, viado, é nervoso. Ah, mas aí... Não, é ela inteira, é ela inteira. Mas aí eu achei que ia ser o C. Não, não, eu quero a minha da Capitão América. Vai fazer dessa cor mesmo? É, dessa cor mesmo. Nossa, não, é da hora. É o sonho dele, mano. A Capitão América da CB1000 é a mais bonita. Eu também acho. A Barracuda, tipo, já pra mim não... Não, eu gosto daquela mantelo mais antigo. É, não. Ô, é capitão, branca... Os dois, os dois. O que é Barracuda? É o outro, não sei. Os dois, os dois... Começou a conversar com o outro. Pra você é um barranco na curva. Olha, olha o outro. É uma menina que faz barraco assim no Roreno. Barracuda. Ó a Barracuda. Acho que ela é uma Barracuda. Ó, James, mano, eu espero que você tenha gostado. Rapaziada, seguinte, mano. Você vai gravar o vídeo da sua moto no seu canal? Pode deixar o link do seu... Do seu... Link do seu YouTube aqui. Aqui no primeiro link na descrição. Vai ter vários vídeos aqui. Você vai gravar vídeo? Você vai gravar? Eu duvido também. Duvida? Eu duvido. Mano, rapaziada. Fala no canal dele e cobre o Jamie, mano. Porque... Não sei por que eu não posso ver. A perna quebrou já. Eu tava gravando o vídeo da minha perna quebrada faz um ano já. Verdade. Porque não tem ninguém pra editar pra ele, velho. Não, você pode parar, velho. Pode parar. Contrato de dito, burrão. Ô, nega, agora nós vamos ver o seguinte. Você bebeu mil. Você bebeu pra gente, tá? Fechou. Pra todo mundo eu vou arrumar. Não, demorou. Mas você é uma Capitão América, primeiro não vai. Eu soube o que ele faz. Mano, esquece, mexeu até seis. Eu vou tentar na missão, ver se eu arrumo as três de uma vez. E se for três, Capitão América? Nossa, Trânsito Capitão América é hermoso, é isso, mano. Meu papai dele vai pintar de uma cor mesmo. Isso. Eu vou pintar de uma cor mesmo. O clube de Sport Rangers. O clube de Sport Rangers. Aí vai ser vermelho na Ferrari. É, mano, só tem que ser vermelho. Nossa, que da hora, mano. Na moral, vamos assistir a minha vida pra nós, então. E a nós, meu amigo. Ó, James, parabéns pela moto. Você não quer que eu te leve mesmo, não? Não. Então tá bom, então. Então tá bom, mano. Parabéns à entrega da sua própria moto que você comprou, tá aí. Bom, rapaziada, já virei aqui a... A série mil do James pra chegar aquela thumb nervosa, meu amigo. Agora vamos ver o seguinte, James. Eu quero ver você dominar na sua moto nova um mega videoclipe nervoso, demorou? Então eu quero ver, mano. Em três, dois, um... Eu quero ver você dominar na sua moto que você comprou, tá aí. Eu quero ver você dominar na sua moto que você comprou, tá aí. Eu quero ver você dominar na sua moto. Mano, esse foi o mega videoclipe nervoso que você dominou, mano. Fala que você dominou. Você dominou, mano. Jamie, então, de novo, parabéns pela sua moto. Mérito seu. Muito trabalho. Muitas noites sem dormir. É. Muitos vídeos já foram estados. Ó, uma coisa que eu faço pra todo mundo aqui, mano. Se você quer ter um sonho desse, corre atrás que você consegue, mano. Sempre trabalho, né, mano. Se eu conseguir, mano, todo mundo consegue, mano. É, na moral mesmo, porque, tipo, você não fez nada mais do que trabalhar. Isso aqui não é um sonho, hein, mano. É, mano. Eu sempre tive, velho. Eu sei, eu sei, gente. Por isso que, né, fez toda sua zoeira, toda sua brincadeira aí, o Rossi aí, né, Rossi? De verdade, mano. É. Mano, o cara veio lá de Goiânia, Rossi, muito obrigado, e, tipo, sempre compareço. Porque eu virei à noite. Mano, ele tá cansado, ele queria dormir, ele não dormiu ainda, sabe por quê? Ele queria a gente entregar essa moto, mano. Foi, mano. É sério. Mostra o seu olho. Olha aí, mano. O cara tá com cara de modo de sono, mano. Acabado. Mano, namorar. Mas ele é animado mesmo, cansado. É, ele... Mas não é animado. Mas vai pra Goiânia, mano. Comprar CBMU, velho. Na moral. Goiânia é bom virar na Maranhense, mas o Paranaense, filho. É. O Paranaense fica pra trás. Fica lá no barco, eu já conversei com as meninas. Santa Catarinense. Não. Goiânia, uma homenada. Agora, o Paranaense. O Paranaense, mano. Mas você tá conversando com o menino ou você tá conversando com o homem, Renato? Não, com a menina. E não entendi, então. O homem que pega a folha e a menina... É que eu sou o máximo, velho. Ah, os mais... Né? Esse teu amigo é filho do mundo. Vai ter outra cabeça. Mano, ai. Isso foi o Guarapeda. Jame, então, parabéns. É isso. Nossa, obrigado pela vida da moto aí. Aí, ó. O editor dele tá comprando a Porsche, tá? É mesmo. Afazer, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Agora os vídeos da CB1000. Vai ser tudo lá no canal do James. Então, mano, se inscreve lá no canal dele. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho